Então, ontem teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje pipocou mensagem, pessoal, pô, professor, não entendi. E a minha esposa mesmo viu um vídeo, não foi postado na UAB, não foi, amor? Postado na UAB falando um monte de coisa errada acerca da decisão do STF, do Foro Privilegiado. Eu falei, caramba, o pessoal com certeza vai receber um monte de notícia errada, um monte de coisa para confundir a cabeça deles e vai ficar desesperado, porque eu já sei como é que é concurseiro, né? Já fica preocupado. Caramba, se isso cair na minha prova, né? E aí, beleza, Lorena, todo mundo chegando aí, show de bola, Jorge, Angélica, Tatiana, beleza. Pessoal chegando. E aí eu fiquei preocupado, falei, caramba, né? E hoje eu fiquei o dia todo na rua, uma correria, não tive tempo, aí cheguei a casa já de noite, falei, não, vou pegar e vou preparar essa live. Só que eu não queria fazer no celular, eu queria que a gente pudesse usar mais recursos aqui visuais para mostrar para vocês, né? Inclusive a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, a emenda. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como vocês sabem, eu gosto sempre de descomplicar aquilo que é complicado, né? Explicar o direito constitucional da forma mais simples possível. Então, assim, eu nem vou entrar muito no detalhe do histórico do caso, em questões técnicas, eu quero mostrar para vocês o que realmente é importante para a prova, combinado? Mas, só para dar uma resumida, basicamente, tá? O prefeito de Cabo Frio, vocês entenderem o caso, vou dar uma coladinha aqui, ó. O prefeito de Cabo Frio, ele foi denunciado por, supostamente, nas eleições de 2008, ter angariado votos para ser eleito por meio da entrega de notas de R$ 50,00. e ele cometeu o crime quando era candidato à prefeitura de Cabo Frio e, quando foi denunciado, já ocupava o cargo de prefeito. Então, ele tinha foro por prerrogativa de função. Então, primeiro ponto. Prefeito. A nossa Constituição, lá no artigo 29, inciso 10, fala que o julgamento do prefeito é perante o Tribunal de Justiça. E aí, muita gente, ao ler a notícia, já deve ter pensado, nossa, mas a Constituição fala que o prefeito é julgado no TJ. Por que ele foi julgado no TRE? O que tem a ver o TRE com a história? Bom, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, ele entende que o prefeito, ele é julgado, na verdade, não necessariamente pelo TJ, mas sim por um órgão do judiciário de segunda instância. Pode ser o Tribunal de Justiça, pode ser o Tribunal Regional Federal ou pode ser o Tribunal Regional Eleitoral. Dependendo do tipo de crime. Se é um crime de competência da Justiça Federal, o prefeito tem foro especial na segunda instância. Então, ele não é julgado por um juiz federal, mas sim pelo Tribunal Regional Federal, se for um crime de competência da Justiça Federal. Se é um crime de competência da Justiça comum, ao invés dele ser julgado por um juiz estadual, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas, se é crime eleitoral, ao invés dele ser julgado por um juiz eleitoral, que é um juiz da Justiça Eleitoral de primeiro grau, ele é julgado pelo TRE. Beleza? Então, show! Está todo mundo conseguindo participar agora, Simone, Betão, Carolina, legal, Marcos, todo mundo aí presente. Show de bola, pessoal! Ó, gostou? Vai curtindo. Compartilha também, aproveita, ó, compartilha. Compartilha com seus amigos. Fala, ó, pessoal, Rodrigo está vivo, vem cá, participa. Chama o pessoal para assistir, porque quanto mais gente for informada, é melhor o pessoal não falar bobagem por aí e não errar na hora da prova. Então, recapitulando, prefeito é julgado ou pelo TJ ou pelo TRF ou pelo TRE. Tranquilo? Foro privilegiado, artigo 29, inciso 10 da própria Constituição Federal. Só que qual foi o problema? O problema é que ele foi denunciado quando era prefeito. Depois, ele foi eleito deputado federal. O processo já estava quase no final. Já tinham vindo testemunhas e tudo mais. Já estava quase em fase do TRE dar a decisão. E o que aconteceu? Quando ele foi eleito deputado e assumiu como deputado, o que a nossa Constituição Federal diz lá no artigo 53, nos seus parágrafos? Que, desde a expedição do diploma, os deputados e senadores serão submetidos a processo de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a própria Constituição estabelece o foro dos deputados e senadores no STF. Então, o processo já estava praticamente concluído e aí para tudo aquilo e manda para o Supremo. E aí, como é que o Supremo vai julgar aquele deputado sem ter ouvido as testemunhas e tal? Aí vai, faz tudo de novo. E aí, quando o Supremo estava para dar a decisão, o deputado acabou saindo do mandato e ia voltar o processo para baixo. Então, fica nesse vai e volta em razão da mudança do foro. E aí, foi questionado no Supremo nesse processo o seguinte. Ora, primeiro, o deputado federal, se ele cometeu um crime fora do mandato, antes do mandato, também cabe ao Supremo julgar ele? O entendimento do Supremo antigamente era de que? Sim, de que caberia. O entendimento do Supremo era, deputado federal, senador, está respondendo a processo na justiça de primeira instância por um crime. Assim que ele é diplomado, o que acontece com o processo? Sobe para o Supremo Tribunal Federal, respeitados os atos processuais já praticados. se terminou o mandato e ele não foi julgado, ainda que ele tenha cometido o crime durante o mandato. Se terminou o mandato e ele não foi julgado, o que acontece? O processo desce. Esse era o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, hoje, foi, isso foi uma das coisas que mudou. E mudou de duas formas. E é isso que a gente vai ver agora nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, para você conseguir visualizar melhor, olha aí, nós temos aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi na questão de ordem na ação penal 937. O relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. E a maioria dos ministros seguiu o entendimento do Luiz Roberto Barroso. foi justamente contra essa ação penal o Marcos da Rocha Mentes, que foi esse prefeito lá de Cabo Frio e que depois acabou sendo deputado e tudo mais. Bom, veja aqui a emenda da decisão que é importante a gente entender e eu vou explicando para vocês aqui, esclarecendo ponto a ponto. Direito Constitucional é processual penal, questão de ordem numa ação penal, tratando do quê? Da limitação do foro por prerrogativa de função. Então esse aí era o ponto-chave. Essa limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Bom, quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa. Vamos lá. O foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado na interpretação até aqui adotada pelo Supremo alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos do artigo 101B e C, que são as competências do STF para julgar o presidente da república, deputados, senadores e tal da Constituição. Inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. Então, essa essa era a posição do Supremo Tribunal Federal antiga. Essa era a posição tradicional do STF. Veja, que o ministro está falando exatamente isso. Então, para o Supremo não importava se o crime tinha sido cometido antes ou durante o mandato. A partir do momento em que o deputado ou senador assumiu o cargo, a competência passava para o Supremo Tribunal Federal. E aí, essa foi, esse foi o ponto chave que mudou. E aí vamos ver exatamente a mudança aí na decisão do Supremo. Preste atenção. Impõe-se todavia alteração dessa linha de entendimento para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes como igualdade e república por impedir em grande número de casos a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal nesses casos frustra valores constitucionais importantes como a probidade e a moralidade administrativa. Então, vamos lá, vamos observar. Qual foi o primeiro ponto que o Supremo Tribunal Federal mudou na jurisprudência? Ele passou a entender que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar julgar e julgar deputados e senadores se restringe aos crimes praticados no mandato, durante o mandato e em razão do mandato. Então, o que que não vai mais ser julgado pelo STF que antes era? Se um deputado cometesse um crime antes do mandato, o processo subia para o STF na etapa que tivesse. agora isso não vai acontecer mais. Se ele já vem respondendo ao processo na Justiça Comum e é diplomado deputado ou senador, nada muda naquele processo que estava em andamento. Vai continuar andando como estava. Está claro para todo mundo? Entenderam? Se está claro, dá um joinha aí, fala ok, para eu saber que você está entendendo que está junto comigo aqui. Beleza? Show de bola. E, segundo ponto importante, ainda que o crime aconteça durante o mandato, necessariamente só vai ser julgado pelo STF se o crime tem relação com o mandato. E aí é uma situação que vai gerar alguma dúvida, alguma controvérsia. Porque o que é um ato ligado ao mandato? Por exemplo, é claro que se um deputado recebe propina para aprovar um projeto de lei, isso é um crime de corrupção ligado ao mandato. Ninguém tem dúvida disso. Nesse caso, vai para o Supremo Tribunal Federal. Se um deputado ou senador, ainda que ele esteja durante o mandato, ele briga com o seu vizinho e mata o seu vizinho, matar alguém, crime doloso contra a vida, ele vai para o tribunal do júri. Ele não vai para o STF e antigamente ia. Mas nesse caso, como o crime não está sendo praticado no exercício da função, quer dizer, em razão da função, não vai mais para o STF. Olha que interessante. Então, nessa situação, num dia de folga, o deputado ou senador, num ato da sua vida particular, privada, ele, por exemplo, briga com a sua esposa e a agride. vai entrar na lei Maria da Penha, vai ser preso e vai ser processado e julgado por um juiz de primeira instância, não mais pelo Supremo Tribunal Federal. A tendência é que com isso o processo ande mais rápido, seja mais ágil e não fica essa coisa de subir, descer, processo, sobe e desce, sobe e desce. Esse foi o entendimento do STF. Rodrigo, você é contra ou a favor? Bom, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. tá? Então, eu não vou me posicionar porque o importante aqui não é o que eu penso, mas sim o que vai cair na prova de vocês, combinado? Então, recapitulando, se o deputado ou senador cometer um crime antes de ser deputado ou senador, não sobe mais para o STF. Se o deputado ou senador comete um crime durante o mandato, só vai para o STF se o crime estiver ligado à função. se o crime for estranho à função, ele vai ser julgado lá na primeira instância, no órgão competente, sem foro privilegiado. E tem mais um detalhe aí, que vai ser o problema que o STF vai ter que enfrentar. Se, por exemplo, encontram 10 quilos de cocaína no gabinete do deputado, esse tráfico é ligado à função ou não. Ah, e aí? Isso estava ligado à função ou ele simplesmente guardou lá para poder vender fora do local? Certamente vai ter algumas situações de conflito de competência. É certo. Vai ter algum conflito. E o STF vai ter que analisar, caso a caso, se aquilo estava ligado à função ou não, para definir se a competência vai para o Supremo ou não. Beleza? Tem mais? Tem mais. Tem mais. Tá? Mas vamos continuar aqui na decisão, então, do Supremo. Vamos lá. Nós vimos, então, que impõe-se a alteração dessa linha de entendimento para restringir o foro aos crimes praticados no cargo, então, durante o mandato e em razão do cargo. Tem que ser um ato ligado à função. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios e tudo mais. Terceiro ponto quanto da decisão importante para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade, é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo, o que eu tinha acabado de explicar. As experiências estatísticas revelam a manifesta desfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar, por exemplo, a que os protege por suas opiniões, palavras e votos, a exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Então, aqui eu vou fazer um parêntese também. É interessante esse comentário. de fato, o artigo 53 caput da Constituição fala que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, pelas opiniões que eles manifestam, pelas suas palavras e pelos votos, pelo texto literal da Constituição, eles são invioláveis civil e penalmente. Eles não cometem nenhum ilícito civil e nenhum ilícito penal em razão das opiniões, palavras e votos. Só que, isso abrange qualquer opinião, palavra e voto, inclusive, fora do exercício da função? Não. O Supremo entendeu que essas opiniões, palavras e votos, os deputados só estão protegidos se manifestarem no exercício da função ou em razão da função. Então, o Supremo acaba estendendo essa interpretação de que as prerrogativas parlamentares são só quando tiver no exercício do mandato para também a situação do foro privilegiado, foro especial. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou a interpretação restritiva de suas competências constitucionais para adequá-las às suas finalidades. Então, há precedentes em relação a isso. E quanto ao momento da fixação definitiva da competência, aí é um outro ponto importante da decisão do Supremo. Mais um ponto importante que pode ser cobrado em prova. Veja quanta coisa temos aí. Qual é esse outro ponto? É o seguinte, imagine que o deputado ou senador tenha cometido um crime durante o mandato e ligado à função. Por exemplo, um mensalão recebeu grana para aprovar projeto de lei. O Supremo Tribunal Federal é que vai ter a competência para processar e julgar. Aí, o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República, iniciou o processo, acompanhou a produção de provas, ouviu as testemunhas e terminou toda a fase de instrução processual. E vai para a etapa de alegações finais, que é uma etapa curtinha, tem as alegações finais e depois o Supremo Tribunal Federal parte para a votação. O que que o Supremo entendeu? Que, se ele já terminou essa fase de instrução processual, estando pendente apenas, apenas, as alegações finais, ou se até já teve as alegações finais, mas, a partir do momento em que já terminou a fase da instrução processual, que é antes das alegações finais, a partir desse momento, ainda que o deputado ou senador perca o mandato ou termine o mandato dele, ou que ele renuncie, o processo não vai descer. Vai continuar no STF. Porque o STF já acompanhou tudo, só falta votar. E aí, o que o deputado ou senador poderia fazer? Está vendo que vai dar ruim? Está vendo que o STF vai votar contra ele? Ele pega e renuncia para poder não ser julgado no Supremo. Então, o Supremo fixou o entendimento de que, uma vez iniciado o processo, o julgamento e terminada a fase de instrução, a partir desse momento, ainda que o mandato do deputado ou senador termine, o processo vai continuar no Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma outra inovação, porque antigamente terminava o mandato, o processo descia na etapa em que tivesse. Então, o Supremo, por um lado, restringiu o foro por entender que crime antes do mandato não vai para o Supremo, crime praticado durante o mandato que não tem a ver com a função não vai para o Supremo, mas ampliou o foro na medida em que entendeu que, mesmo após o término do mandato, o deputado ou senador pode continuar sendo julgado no Supremo se já tiver terminada a fase de instrução. Olha aí o que diz, então, a decisão do Supremo. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação das alegações finais, então, esse é o momento, final da instrução processual com a publicação do despacho para a intimação para a apresentação das alegações finais. A competência para processar e julgar ações penais do STF ou de qualquer outro órgão, não só do STF, mas de qualquer outro órgão, não mais será afetada em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência dessa corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Perceberam, então? Olha quanta coisa, Quanto detalhe. E, para encerrar, conclusão, a resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses. Então, olha as teses que foram firmadas pelo STF. E é isso aí que vocês têm guardado para a prova. É isso aí. Dá um print na tela agora. Dá um print. Eu até vou colocar também aí o PDF. Se você jogar no Google voto do Luiz Roberto Barroso no foro privilegiado, você já vai ver o link logo também. Mas, essa aí é a parada. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Ponto. Olha aí. E, após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar as julgações penais não será mais afetada em razão de um agente público vir a ocupar ou deixar o cargo que ocupava. Qualquer que seja o motivo. E aí? Ficou claro? Claro que nem água. Sim ou não? O pessoal está pedindo para eu postar o vídeo no YouTube. Beleza? Farei isso. Tá? Vou postar o vídeo no YouTube. Beleza? Vou postar. Deixa eu ver mais aqui algum comentário. Beleza? Vai gerar controvérsia. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu os comentários aí. Show. E, veja só. Beleza, beleza. Show de bola. Então, eu vou postar depois no YouTube. fiquem tranquilos. Vai ficar aqui também no Face para que vocês possam assistir. Teve mais alguns pontos importantes na decisão. Não acabou por aí. Quais foram os pontos? Primeiro, o Supremo entendeu que todos os processos que estavam sendo julgados no Supremo que são que são por crime cometido antes do mandato dos deputados e senadores que esses processos vão descer a partir de agora. Quer dizer, então essa decisão já tem efeito imediato para os atos processuais não praticados ainda. Inclusive os crimes praticados durante o mandato mas que não tem relação com o mandato. Então já tem aplicação inclusive para crimes que foram praticados porque isso é interpretação sobre regra de competência. Olha aí. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. Então assim, os atos já praticados e decisões são respeitados mas já se aplica imediatamente para os processos em curso. Como resultado determinação de baixa da ação penal ao juízo da zona eleitoral do Rio em razão de o réu ter renunciado ao cargo de deputado federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a primeira instância. Então como lá na primeira instância já tinha terminado a instrução processual e subiu para o Supremo o processo o que o Supremo falou agora? Não vou nem continuar aqui. Volta para lá e dá a sentença. Então essa foi a finalização da história. E queridos veja só a gente tem que observar um detalhe importante eu vejo muita gente contra e muita gente a favor do foro privilegiado e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para uma reflexão. Primeiro o foro privilegiado ele surgiu para que? Vamos falar em tese para que ele surgiu? Ele surgiu para garantir maior imparcialidade do judiciário no julgamento. Essa foi a ideia. Essa foi a intenção. Por quê? Porque seria muito mais fácil um deputado ou senador influenciar a decisão de um juiz de primeira instância do que influenciar a decisão de seis ministros do STF porque ele precisaria comprar seis ministros do STF para que fossem favoráveis a ele. E se a gente parar para pensar faz sentido porque um deputado ou senador ele tem um poder muito grande? Tem. Tem um poder muito grande. E todos os juízes são honestos? Não. Todos os ministros são honestos? Não sei, né? Talvez não. Agora que é muito mais fácil comprar um do que comprar seis não é questão de que o juiz de primeira instância é menos honesto do que o ministro do STF, não. Só que comprar um juiz é muito mais simples do que comprar seis. Não importa se é juiz ou se é ministro, tá? Não estou querendo dizer que ministro é mais difícil de comprar do que o juiz. Pelo amor de Deus. Beleza? Então em tese seria pelo menos muito mais caro para o deputado ou senador comprar votação favorável a ele para que ele fique impune. E com base nesse pensamento de que o deputado ou senador tem muito mais influência muito mais possibilidade de influenciar na decisão do juiz de primeira instância do que de uma suprema corte que se estabeleceu que eles seriam submetidos a processo de julgamento no STF. Se de fato o STF conseguisse julgar de forma mais célere e botasse realmente esses deputados e senadores condenados na cadeia ok estaria bom. O problema é que isso acabou gerando ao longo de muitos anos um motivo de impunidade ou pelo menos uma sensação de impunidade na sociedade. porque o Supremo Tribunal Federal tem duas turmas com cinco ministros em cada e uma penca de processos para julgar. E aí acaba não dando conta pensando pelo lado pensando de forma bem digamos ingênua. Ingênua. Pensando ingenuamente o Supremo não tem tempo para julgar todos esses processos e aí demora muito para julgar aquele deputado ou senador que nunca quase nunca acaba vindo a ser condenado. Sem contar que essa galera tem muita grana então entra com tudo quanto é tipo de recurso embargo disso embargo da cliro e agravo e etc. E o troço não acaba nunca. Então a questão ao meu ver não é se para resolver o problema ao meu ver não é acabando com o foro privilegiado ou não. o foro privilegiado é um instrumento presente em muitos países democráticos em muitos países republicanos. O problema é quem está ali julgando essas pessoas que tem foro privilegiado. Essa é a questão. E a gente tem que ver também que nem todo juiz de primeira instância é um Sérgio Bretas é um é Sérgio Bretas não Sérgio Moro é o Bretas nem todo está ali realmente querendo condenar para alguns a favor deles outros são contra mas a questão é que tem muitos juízes de primeira instância que pode ter medo de condenar um deputado um senador então isso a gente só vai ver no futuro a gente vai ter que aguardar e aí sendo os próximos capítulos para a gente ver como que isso vai se desenrolar está dizendo aí que por isso que eles até gostaram se não fosse bom para eles estavam bravejando até agora pois é aí tem o argumento né Thaís da maior celeridade processual será será que realmente o juiz de primeira instância julga muito mais rápido do que o Supremo Tribunal Federal depende depende muito do Estado depende da vara depende de diversos fatores a gente vê que tem tantos processos criminais aí de primeira instância que duram uma vida duram anos e anos e prescreve e a pessoa no fim das contas nem é condenada então é isso é muito relativo né a questão é acabou o foro privilegiado para deputados e senadores então vamos trabalhar agora aqui com possíveis questões de prova tá bom vamos então imaginar aí a cabeça do examinador eu não sei se são menos manobras não sabe por que Silvana o cara vai ser não vai ter foro privilegiado ele vai ser julgado na primeira instância ele vai ser condenado digamos assim o que ele vai fazer ele vai recorrer para a segunda instância e ele vai recorrer para o STJ e daqui a pouco ele vai recorrer para onde? para o STF você acha que ele vai ter mais tempo para ser condenado ou menos tempo? sei não né não sei não porque o cara tem dinheiro para pagar advogado eu acho que até chegar ao STF já vai ter levado aí uns 7, 8 anos né então eu não sei sinceramente se isso vai ser bom ou ruim né eu só sei que é assim então vamos lá questão de prova segundo o STF o foro privilegiado por deputados e senadores foi extinto devendo eles serem submetidos a processo de julgamento na primeira instância certo ou errado? errado não foi extinto não acabou não foi o fim do foro privilegiado agora o que o Supremo fez? adotou a interpretação restritiva ao foro privilegiado agora o deputado ou senador só responde por crime praticado durante o mandato e em razão do mandato beleza? beleza acabando o mandato todos os processos contra o deputado e senador descem para a primeira instância certo ou errado? errado não são todos os processos aqueles processos que estavam sendo julgados pelo STF e que já tiveram o fim da instrução processual com a publicação do despacho para a intimação para a apresentação de alegações finais se já estão nessa etapa não mudam de competência com o término do mandato e isso teve entendimento segundo o STF aplicação imediata beleza queridos muito obrigado pela presença de vocês valeu mesmo obrigado aí pelos comentários pelas curtidas né a gente na próxima semana sem ser essa que vai entrar agora a outra a gente vai ter um evento super especial não sei se você já viu no meu face mas nós vamos ter uma semana de masterclasses de direito constitucional vão ser três aulas na verdade é uma super aula dividida em três partes que vão acontecer no dia 14 16 e 18 essas aulas vão ser disponibilizadas só para quem tiver cadastrado então se você não está cadastrado ainda faça o seu cadastro para garantir a sua vaga e para não esquecer depois de se cadastrar você vai cair numa página que tem lá a opção de ser relembrado por whatsapp ou ser relembrado pelo message marca lá para você não esquecer porque aí eu vou te lembrar por e-mail por whatsapp para você não perder por nada essas aulas que vão ser muito bacanas eu vou falar de técnicas de estudo dicas de estudo de direito constitucional tudo que você precisa para gabaritar direito constitucional e o melhor é grátis então vão ser três super aulas gratuitas muita gente perguntou mas Rodrigo e o horário como é que vai ser vai ser ao vivo não na verdade não vai ser ao vivo eu já vou preparar essas aulas e eu vou disponibilizar em três vídeos três vídeos e aí eu mando para o teu e-mail para o teu zap para o message e o link para você assistir o vídeo 1 no dia 14 de manhã aí você pode assistir no dia 14 ou até o dia seguinte o dia 15 tem esses dois dias para assistir aí já no dia 16 vem a parte 2 então para você assistir a parte 2 do dia 16 tem que ter assistido a parte 1 nos dias 14 ou 15 então se programa para isso e aí pum dia 16 parte 2 então você vai ter dia 16 e 17 para assistir e depois no dia 18 a parte 3 você vai ter o dia 18 e 19 e as vídeos saem do ar quem assistiu assistiu quem não assistiu perdeu tá então aproveite se inscreve para não esquecer porque depois esqueci perdi já era não adianta não vai ser disponibilizado novamente tá porque eu vou estar à disposição embora os vídeos sejam disponibilizados né para vocês assistirem eu vou estar à disposição numa área que eu coloquei de chat embaixo dos vídeos respondendo todos os comentários do pessoal tirando todas as dúvidas e a minha disponibilidade para tirar essas dúvidas vai ser exatamente nessa semana depois eu não tenho condições de ficar acompanhando então também não vou deixar lá o vídeo para as pessoas mandarem dúvida eu não ter como responder então vai ser foco total na semana do dia 14 ao 19 e eu conto com a presença de vocês lá e conto também com a ajuda de vocês na divulgação valeu Nani valeu Betão valeu Guilherme valeu Jorge valeu Silvana valeu Thaís valeu todo obrigado a todos vocês que estão aí presentes um beijo no coração um ótimo final de semana para vocês e até uma próxima